Olá, boa tarde, eu sou o pastor Nelson, vou achar pra possibilitar, dias atrás nós gravamos sobre essa máquina de ganhar dinheiro, é esquema, nós sabemos que é esquema isso aqui pra ganhar dinheiro, nós chegamos aqui então de novo, aqui em Palmas, toca aqui, já colocaram de novo, e nós estamos aqui, mais uma vez mostrando, eu falei, porque tem que ser justo, mas nós sabemos que é um esquema aqui pra arrancar dinheiro do povo, e nós não vamos aceitar isso mais não, tá aqui, esse radar aqui, não tem ninguém, já tá certo, o pessoal, pega lá, olha eles lá, pega eles lá, estou lá dentro do carro lá, olha eles lá, pega lá, pega lá, então tá aqui, entendeu, eu falei que se eu pegasse isso aqui, tem uns que quer que eu quebro ele, entendeu, tem uns que quer que eu, eu não vou quebrar não, eu vou elevar eles, eu vou elevar esse negócio aqui, eu vou elevar pra nós, entendeu, opa, até aparecer o dono, porque aqui é um esquema, é isso aí, isso aqui é um esquema de aboto, de ladrão, eu vou levar, eu vou levar isso aqui, eu vou levar, o povo tá revoltado, vamos pegar isso aqui, mas eu vou levar isso aqui, eu vou levar isso aqui, eu vou levar isso aqui, entendeu, vou levar sim, entendeu, vamos levar isso aqui, pode vir, pega aqui, pega aqui, nós vamos levar isso aqui, vamos levar, nós vamos levar isso aqui, eu não vou aceitar isso mais não, o povo tá indignado com isso aqui, o povo tá indignado, não aceita mais isso aqui, eu vou levar isso aqui, até a parcelão lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, bora, Bora lá É isso aí, vamos levar isso aqui, bora Trava aqui, pega lá ele lá, pega lá Então tá aí Vamos levar Vamos levar isso aqui Entendeu? Isso aqui vai acabar Essa exploração do povo Essa robalheira aqui tem isso Filma ele, que não tá aí Vou levar agora, vou levar isso agora Eu vou levar isso agora Eu não aceito essa bagacena não Vou levar isso aqui, pega ela aqui Eu vou levar, vamos levar assim Eu não faço porquê, se é polícia Chama a polícia, chama a polícia então Liga no centro da venda Chama lá a polícia, eu vou levar agora Eu vou levar isso agora Eu vou levar isso agora Eu vou levar agora, eu vou levar isso agora Eu vou levar isso agora Eu vou levar isso agora Isso aqui não vai mais cobrar Isso pra lá o povo aqui não Eu não vou aceitar isso aqui não Bora Você vai rapaz Você vai Bora Não aceita essa exploração do povo mais não É aí Que Deus ele tá em topo Você desejar pra nós o nome de Jesus Quai, seu app de vídeos curtos Eu vou levar isso agora